Um grave acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 24, com uma colisão frontal entre dois carros na RO-010, no trecho compreendido entre as linhas 200 e 204, no município de Rolim de Moura. As informações é que a condutora de um veículo Chevrolet, que seguia no sentido de Nova Estrela, tentou ultrapassar uma carreta e acabou colidindo com um veículo Ford Ka, que seguia em sentido contrário. Com a violência do choque, um senhor de 70 anos de idade, morador da linha 200 lá do Sul, que era condutor do veículo Ford Ka, sofreu ferimentos graves, tendo sido encaminhado pelo corpo de bombeiros que compareceu no local para a unidade de pronto atendimento, a UPA, ainda consciente, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A condutora do veículo Chevrolet teve escoriações pelo rosto e reclamava de dores no abdômen, mas não houve a necessidade de ser encaminhada para a unidade hospitalar. A polícia militar compareceu no local e fez o registro da ocorrência.